Eu nem pensava em ser cantor na minha vida, e aí chegou lá meu primo com o CD do SPC. Aí, SPC, eu digo, neguinho com bigodinho, cabelinho todo encarado. Eu não quis ser cantor, não quis. A música me escolheu. A música me escolheu, Deus me deu o dom, e eu sou muito grato a ele, sabe, por isso. Mas, assim, eu sou grato também por ter uma escola muito boa. Meu filho hoje, Noá, tem cinco anos, é fã do Luiz Gonzaga. Gente, atenção, quem tá nos assistindo aí, que você... Ó, por favor... Quantos anos o menino tem, que é filho do Luiz Gonzaga? Não, meu filho tem cinco anos e é fã do Luiz Gonzaga. Pois é, cinco anos, filho. Cinco anos, e ele não vai ouvir funk, essas coisas, não. Vai, é claro. Tudo isso é uma escola também. Mas, você que tem uma sanfoninha, pode mandar pro papai aqui, que a gente vai ser obrigado a comprar, porque o cabelo quer ser sanfoneiro. Tu já vai vestir um instrumento pra ele, já? Ele quer ser sanfoneiro, ele disse pra mim que quer ser filho do Luiz Gonzaga. Eu queria ser filho do Luiz Gonzaga, porque é sanfoneiro, ele quer ser sanfoneiro. Mas, de onde foi que ele... Tu escuta Luiz Gonzaga em casa? Eu amo Luiz Gonzaga. É? Ele... Acauã, acauã, vivi cantando, durante o tempo do verão... Já tem vídeo gravado, a minha esposa Olga gravou e postou. Porque ele gosta disso, entendeu? E eu quero que ele siga essa linha. É forró. É o que a gente fala aqui, né, cara? A criança, quando ela tá em formação, ela é... Tá em formação, o que é formação? 95... É porque ela tá absorvendo tudo ao redor dela. Ela tá aprendendo, ela tá absorvendo tudo. As referências, tudo. Muito bem, gostei disso. 95% do que ela vai ser quando adulto, é o que ela vê... Transmite pra ela. É o comportamento dos pais, é o que os pais escutam, é o que eles falam, é o que eles fazem. Tudo vai influenciar na criação do menino, mano. É incrível, é incrível. É mesmo, é mesmo, né? É que quando ele estiver mais jovem, que vai interferir muito, vai interferir muito também no que ele... Não necessariamente ele vai se transformar no que são os pais, mas a influência, a referência que ele tem nessa idade aí é importantíssima. E ele ama, ele ama Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Ô papai, eu queria ser filho de Dominguinhos ou de Luiz Gonzaga. É melhor ser meu mesmo, que é porque eu já sei que... É mesmo, é macho, ele diz, é... Ele fala, cara, eu lhe juro. Tem vídeo, pode... Depois eu vou te mandar os vídeos que você postar aqui, pra vocês não acharem que é mentira. Não, cara, pelo menos ele tá escutando coisa boa. Coisa boa, ele tá escutando uma referência. Não é isso, não é isso, meu lindo. Tipo, aí lá e vem, né, os outros. Aí quer dizer que o que tá aí não é bom. Não é certo. Rapaz, aí já é outra discussão. Vamos lá, vamos entrar nesse mercado, vamos lá. Quer falar? Vou falar o que você quiser, pode falar. Sim, o que tu acha? Tu acha que existe música boa e música ruim? Existe cantor ruim. Não, cantor ruim tem, bocado. Tem, mas eu não vou mentir, não. Eu sempre fui bem tranquilo sobre isso, sabe, Arlindo? Mas eu te falo, pô... Tem muito tempo que eu me achava o pior cantor do mundo, mas eu sou muito crítico comigo. Mas a um certo ponto isso é bom. Porque eu sou muito fã do Alexandre Pires, sabe? E ele é um music man, o cara... Mas tu tem até as aparências com ele, viu? Eu tento ser. Tento ser porque foi quem me inspirou. Ah, é? Te inspira muito? Que me inspirou. Ah, cara. Eu nem pensava em que você cantou na minha vida. E aí chegou lá meu primo com o CD do SPC, pô. Aí, SPC, eu digo, neguinho com bigodinho de lá, o cabelinho todo encararado, pô. E a história dele também, de onde ele veio, né? O que ele conseguiu. Não é isso, pô. E aí ver ele hoje com o Seu Jorge, gravando muito CD com o Seu Jorge. Dois monstros da música. Monstros no bom sentido. E aí eu sempre quis ser ele. Sempre quis ser assim... Me inspirei nisso. Sabe? E, pô, o Alexandre Pires é demais. Tô fazendo amor com outra vez. Pô, aquilo é uma delicadeza. Ele gravou Pétalas, que ele fez o CD DNA, DNA musical. E aí gravou com o Djavan. Caralho, foi demais ali pra mim. Ele cantando com o Djavan, né? É top, é um dos maiores cantores. O Seu Amor... Botou no tom dele, eles vão gravar e tal. Ele tem até um vídeo, ele postando lá e tal. Eu vou gravar no meu tom, Djavan. Ele disse, canto. Djavan, cadindo qualquer tom que der pra ele. E aí, deu nisso, pô. O DNA musical do caramba. Gravou com o Gilberto Gil. Gravou com inúmeras pessoas. E aquilo foi lindo. Ele só não gravou com o Emílio, porque o Emílio já tinha falecido. Emílio Santiago. Que eu gosto pra caramba. Voz bem grave, gostosa demais. Emílio, tu conhece demais. Vocês saxofonistas, você sabe disso. Do caramba, sabe? E aquilo eu levo pra mim. Ah, Fabinho, tu é forrozeiro, mas talvez tu puxa pra um lado mais melódico, não sei o quê. Não, eu vou fazer o meu, pô. Eu não quero me comparar a ninguém. Eu quero fazer a minha música com leveza. Igual nós falamos quando eu cheguei aqui. Vamos fazer um podcast leve. Isso. Leve por quê? Porque Deus já abençoou. Sem Jesus nem dente, né, filho? E vamos fazer bem gostoso. É igual cantar, pô. Não é o cabo é chegar ali e abrir a boca e falar, meu mundo de coisa, não. É chegar e cantar o que vem daqui, pô. É coração, pô. Cantar é coração. Entendeu? Cantar não é chegar ali e é meu dinheiro, não. A música vem daqui, pô. Vem do coração. É o que eu levo pra mim e vou levar pra vida toda. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você pra assistir o episódio completo clicando aqui em cima. Aqui embaixo você assiste outro corte. Se inscreve no canal, dá aquela força nessa bolinha aqui em cima. E segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. Tem o Instagram do Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo. Obrigado.